Fala pilotada, como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games, maior canal de dicas de F1 do Brasil. Vamos lá, setup de Miami, tá? Pista difícil, pista sem gripe, com menos gripe, né? E muito fácil você partir o carro no muro, faz parte, vamos lá. Pessoal, 4036, você vai testar aí, 4034, tá? Aqui um pouquinho mais arisco, mas seguro, ainda seguro, tá? Setup seguro, com asa da frente grande para você conseguir fazer as curvas direitinho, sem espalhar muito. Transmissão, 50, 30, 100, aqui você pode colocar 50 se você quiser, né? Fica bom também. Deixei 30 aqui. Geometria de suspensão, né? É o básico aí, o que todo mundo está usando. Suspensão, só lembrando vocês, que se você se torna membro aí do canal, você tem um vídeo completo, tá? Traçado ideal da pista, estratégia de corrida e pneus, e os setups, são vários setups que eu dou aqui para você testar aí, para você ir melhor, e ter uma volta rápida, eu andando, mostrando o traçado direitinho para vocês. Então, é um vídeo bem completo, vale a pena demais, tá? A gente está adiantando os vídeos aí, para daqui uns dias ter todos os setups aí para vocês, tá bom? Serão muito bem-vindos à nossa família aí, e ajudarão demais o canal. Suspensão, pessoal, 41, 4, 21, 6, se o carro estiver muito traseirando, soltando muita traseira, diminui aqui a barra para 2, ou 3, ou 4, tá? A altura é um pouquinho mais alta, porque se colocar 25, o carro vai raspar no chão, nas zebras, e vai descontrolar. Freia 56, é o que eu uso, é o básico aí, se você joga com freia BS, 54, 55 dá. E o pneu todo cheio, tá? Espero que ajude, faça um teste aí, coloca no comentário aí, para eu continuar com os vídeos para vocês, tá? Ficou legal, ficou ruim, pode falar também, não tem problema. E se quiserem os vídeos completos, se tornem membro aí, um refrigerante por mês, você pode baixar todos os vídeos aí, os setups, e se quiser desvincular aí do membro, tranquilo, tá? Estamos juntos aí. Um abraço carinhoso do Rodrigo, tudo de bom para vocês, fui!